Olá, seja bem-vindo a este episódio 246 de E o Resta a História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. A propósito das últimas eleições legislativas e dos resultados obtidos pelo Chega, têm sido feitas muitas comparações com o PRD, o Partido Renovador Democrático, que foi formado para concorrer às eleições legislativas de 1985 e que obteve então quase 18% dos votos, uma votação muito próxima da do partido de André Ventura. Os nossos ouvintes já conhecem de cor uma das regras do ouro deste programa, mas nós insistimos em recordá-la. Tanto eu como o Rui temos o privilégio de ter espaços na comunicação social, onde podemos partilhar com o mundo as nossas opiniões sobre a política atual e, portanto, para aqui fazemos outra coisa, não fazemos isso. Este é um programa sobre história, só que lá está, estamos a falar de 1985 e ao fim de 40 anos o PRD, quase 40 anos, o PRD é definitivamente história. Por isso pareceu-nos proveitoso recordar neste programa o que é que foi exatamente o PRD, esse partido nascido à sombra do general Ramalho Andes, que em 1985 obteve os tais 18% de votos e 45 deputados sobre a liderança de Hermínio Martinho. para apenas dois anos depois, em 1987, quando Cavaco Silva obteve a sua primeira maioria absoluta, cair estrondosamente para os 4,9% e 7 deputados, curiosamente aí já sob a liderança do próprio Ramalho Andes, que é uma coisa que muita gente acho que não se lembra. Depois disso, o PRD foi-se extinguindo lentamente, sendo que em 1991, na segunda maioria de Cavaco Silva, na segunda maioria absoluta, ele já obteve uns ridículos 0,6% e perdeu qualquer representação parlamentar. Rui, porquê que em 1985 um general, em final de mandato como presidente da República, decidiu patrocinar a fundação de um partido político? É que hoje, cerca de 40 anos depois, parece uma ideia bastante bizarra. Bem, uma ideia de que depois muita gente se arrependeu daqueles que fizeram o PRD, mas que na altura pareceu muito lógico, e para percebermos isso, para percebermos o sentido que fazia o Partido Renovador Democrático em 1985, acho que vamos ter de perceber quem foi o General Leandres, lembrar quem foi o General Leandres, e para isso recuar, como é inevitável em história, recuamos sempre, os historiadores andam sempre para trás, recuar 10 anos, até 1976. Portanto, o General Leandres tinha sido o comandante das operações que em 25 de novembro de 1975 haviam começado a desarmar os grupos militares alinhados com o PCP e com a extrema-esquerda, esses grupos tinham dominado o país em 1974, 1975, durante a Revolução, portanto, é em 25 de novembro de 1975 que eles são contidos, que eles são desmantelados. Olha, e no 25 de abril? Muitas vezes nós não recordamos, ou seja, fala sempre dos noelianos a propósito do 25 de novembro de 1975, mas ele já teve algum papel em abril de 1974. Ele tinha tido um papel na origem do movimento que vai dar origem ao MFA. Sim, mas não esteve envolvido nas operações? Ele não estava, creio que não estava em Portugal nessa altura, e portanto não esteve envolvido nas operações, mas depois teve uma participação a seguir, foi presidente do Conselho de Administração da RTP em 1974, 1975, por exemplo. Ele é um oficial visto como próximo do general Spínola, em 1974, 1975, e por isso mesmo é que em 1975, no 25 de novembro, o 25 de novembro é feito com base numa espécie de uma, enfim, não vou dizer uma aliança, mas uma sintonia entre o chamado Grupo dos Nove do Conselho da Revolução, que representava o MFA moderado, portanto os moderados da esquerda militar e aquilo que se chamava a direita militar e os oficiais conservadores. E o general Lianos basicamente é alguém que é um mediador entre estas duas correntes ou duas dimensões do esforço militar do 25 de novembro. E ele torna-se, de facto, ele no dia 25 de novembro está no lugar que, por exemplo, o Hotel Sarava de Carvalho esteve no 25 de abril, é o comandante operacional, é quem está a comandar as operações. E depois do 25 de novembro ele é nomeado chefe do Estado-Maior do Exército, e enquanto chefe do Estado-Maior do Exército é ele basicamente que põe termo ao ambiente revolucionário nas Forças Armadas, isto é, ao MFA, repõe a hierarquia, repõe a ordem nos quartéis, dá um aspecto outra vez militar às Forças Armadas, que tinham perdido isso em 1974 e 1975. Mandou fazer a barba, é isso? E cortar o cabelo e por aí fora. Portanto, Lianos torna-se uma figura central na passagem do ano de 1975 para o ano de 1976, é uma figura muito característica, muito diferente daquelas a que o país se tinha habituado durante a Revolução, portanto é um militar austero, quase nunca sorri, não fala muito, com um aspecto muito sério, portanto ao contrário daqueles militares... O anti-hotelo. É, que fala imenso, extrovertido, e antes parece o contrário disso tudo, representa o contrário disso tudo. Ele também não tinha estado envolvido nos choques públicos da Revolução, que tinham incompatibilizado militares entre si, portanto ele não tinha feito parte disso, e é assim que ele é escolhido, pelo grupo dos nove do Conselho da Revolução, para ser candidato à presidência da República em 1976. Quando tu disse escolhido, foi mesmo escolhido por eles, não foi ele que se chegou à frente? Sim, não, não, ele é escolhido. Aliás, ele resiste, ele acha que não... ou pelo menos, enfim, as pessoas dizem sempre que não querem, mas depois acabam por ser atraídas para o lugar. Mas não parece ter havido assim muita, muita proactividade. Não, mas não foi ele que quis ser, quer dizer, ou que tentou ser. De facto, há uma espécie de um consenso em relação àquela figura presidencial, é a pessoa que as pessoas veem como presidente da República, ao contrário de outros, que têm outras características que os tornam menos plausíveis como candidatos à presidência da República. Ele tem imediatamente o apoio do Partido Socialista, do PSD, do CDS, isto é, de todos os partidos que se tinham oposto ao PCP em 1975 e apoiam o general Leandes. Nessa altura não há... As eleições são quanto? As eleições são em junho de 1975, as eleições presidenciais, depois das eleições legislativas que são em abril de 1975, antes das eleições autárquicas que são em dezembro, portanto o ano de 1976 é o ano de eleições. Ora bem, nessa altura não há qualquer dúvida que o Presidente da República, apesar de ir ser eleito por sufrágio universal, teria de ser um militar, como acontecera durante o Estado Novo. O Estado Novo tinha tido sempre presidentes militares, desde o Marshal Carmona até ao Almirante Américo de Mais. Porque embora o movimento das Forças Armadas tivesse chegado ao fim, julgava-se que as Forças Armadas iriam ter de cumprir um papel de garantia do novo regime democrático numa época que ainda se admitia que fosse uma época, depois de 1976, uma época de transição. E é por isso que se mantém o Conselho da Revolução, que tinha sido o principal órgão revolucionário, mantém-se depois de 1976, portanto um órgão composto por militares e que funciona um bocadinho como um tribunal constitucional, aliás tem uma comissão constitucional de apoio, com juristas que apoiam os militares, portanto são eles que ao contrário do que acontece hoje, que é o tribunal constitucional, são os juízes do tribunal constitucional que o fazem, são portanto militares que veem a constitucionalidade, que examinam, discutem a constitucionalidade da legislação que vai sendo aprovada no Parlamento. O Presidente da República estava suposto ser também o Presidente do Conselho da Revolução e também o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto não é apenas o Comandante Supremo das Forças Armadas como hoje, é alguém que tem um papel mesmo na direcção das Forças Armadas. E os principais partidos políticos concordavam com essa visão do MFA? Ele concorda com esta visão, concordam com esta visão, de tal maneira que aceitam no segundo pacto MFA partidos de fevereiro de 1996, salvo erro, aceitam esta situação. Portanto, no Presidente, o que é que se pensa deste Presidente da República? No Presidente da República está-se a tentar fazer coincidir a legitimidade democrática, porque ele é eleito pelos cidadãos, com a Força Militar, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e com o Poder Revolucionário, Presidente do Conselho da Revolução. Portanto, está-se a tentar fazer coincidir todas as legitimidades e quase todos os poderes no Presidente da República. E a situação é diferente da atual. O Governo depende da confiança do Parlamento, mas depende também da confiança do Presidente da República que pode demitir o Governo quando, enfim, acha que o deve demitir. Como agora ou com mais poderes do que agora? Não, porque atualmente o Presidente só pode demitir o Governo quando está em causa regular o funcionamento das instituições democráticas. Aqui não. O Presidente pode demitir o Governo porque deixou de ter confiança no Governo, porque o Governo precisa da confiança do Presidente da República. Isto é, o Governo, em 1976, precisa da confiança do Parlamento, como hoje em dia, mas precisa também da confiança do Presidente da República. Se o Presidente da República não confiar no Governo, pode demiti-lo independentemente de estarem em causa as instituições. Ou seja, em 1976, aquilo que a Assembleia Constituinte faz é elaborar um sistema político com uma espécie de super-presidente e que por isso muitos compararam ao chamado regime semi-presidencialista francês, isto é, em que o Presidente não é o chefe do Governo, como acontece nos Estados Unidos da América, mas o chefe do Governo depende do Presidente da República. Como hoje em dia em França, ainda. Hoje em dia em França, ainda, o regime da Quinta República Francesa. Portanto, é este Presidente da República que o General Lianos vai ser. E ele ganha as eleições presidenciais de 27 de junho de 1976, ganha-as muito à vontade, com 61,5% dos votos, umas eleições muito participadas, portanto ele tem uma enorme votação. E ele está a concorrer contra quem já agora? Ele está a concorrer contra militares, curiosamente, sobretudo contra o Hotel Sarva de Carvalho, que também é candidato, contra o Almirante Pinheiro de Azevedo, que também é candidato, enfim, e depois há o candidato do Partido Comunista, que é o Otávio Pato, mas que... Que esse não é militar. E que tem... Não, esse não é militar e tem uma votação pequenina, quer dizer, aquilo é uma... As eleições de 1976 são uma espécie de tirateimas entre os representantes das correntes militares, das correntes militares que tinham saído do PREC de 1975, e são eles, o eleitorado divide-se entre estas figuras militares. O que se passou nos anos seguintes é que o Presidente, que obviamente pela Constituição já era suposto ir a ter um grande papel, ainda tem um papel maior devido às circunstâncias do país. Primeiro, por causa da situação financeira do Estado e da situação da economia portuguesa, estão-se a ressentir imenso, depois de 1976, quer ainda dos efeitos do choque do petróleo de 1973, que só por si já tinham mudado todas as condições de funcionamento da economia portuguesa, ao aumentar os preços da energia e ao trazer a inflação, mas depois o país também se estava a ressentir, a economia portuguesa também se está a ressentir, daquilo que foi em 1975 o ataque revolucionário à economia de mercado, nacionalizações, depois através da própria Constituição a proibição de haver iniciativa privada em vários setores da economia, quer dizer, em que os empresários privados não podiam ter, não podiam investir, não podiam ter, por exemplo, a banca, não podia haver bancos privados. Tudo isso cria esta época de grande inflação, queda de investimento, desemprego, era uma coisa que os portugueses não tinham conhecido na década de 60 nem no princípio da década de 70, é a partir de 1975 que se conhece de repente o desemprego em Portugal. O Estado tem grandes dificuldades em equilibrar as suas contas porque assumiu imensos compromissos com salários e com pensões em 1974-75 e para resolver isso e também para tornar a economia mais competitiva adota-se em Portugal um regime de desvalorização, isto é, começa-se a importar da desvalorização do escudo, da moeda, o que faz com que haja uma perda de poder de compra. Portanto, esta desvalorização, esta importação da inflação é o equivalente mesmo de cortes de salários e de pensões disfarçados monetariamente, isto é, as pessoas continuam a receber, continuam a ter aumentos de pensões, mas esses aumentos de pensões são cada vez menos significativos, portanto, há uma queda do poder de compra quase constante, tirando o ano de 1980, graças ao professor Cabarco Silva, Ministro das Finanças nessa altura, mas há uma queda do poder de compra entre 1976 e 1986. Portanto, as pessoas... Vida muito difícil para os governos. Sim, as pessoas em 1985, portanto, estão mais pobres do que em 1973 ou 1974. E, claro, há também uma sensação de impasse, toda a gente tem a noção de que é necessário fazer reformas, isto é, que aquele regime de nacionalizações, ocupações de terras no Alentejo, nada aquilo funciona bem, é preciso mudar, mas ninguém tem coragem para o fazer. Porquê? Porque também, e esta é a segunda coordenada, temos na Assembleia da República, eleita em abril de 1976, não temos uma maioria absoluta de um partido, o maior partido é o Partido Socialista. Portanto, nas primárias legislativas, não é? Nas primárias legislativas, em 25 de abril de 1976, o Partido Socialista tinha 34,8%, portanto, vai para o governo, mas é um governo minuitário, é um governo que não permite ao Partido Socialista e a Mário Soares, que é o primeiro-ministro, ganhar popularidade, porque governar é conter despesas, é baixar expectativas, portanto, é uma coisa um bocadinho de preimento. Portanto, o primeiro governo de Mário Soares, que tomou posse em julho de 1976, cai no fim de 1977, portanto, dura mais ou menos um ano e meio. Depois, em janeiro de 1978, Mário Soares faz um acordo com o CDS para alargar a base de apoio do governo na Assembleia da República e para aplicar também o primeiro programa de ajustamento com o Fundo Monetário Internacional. É nesta altura que só se fala de austeridade e mesmo da expressão austeridade, 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 é preciso austeridade, etc. E este novo governo, portanto, que agora já tinha uma maioria absoluta no Parlamento, no entanto, não dura, dura seis meses, cai no verão de 1978. E nesse verão de 1978, basicamente, tudo cai nas mãos do Presidente. Os partidos políticos na Assembleia da República não são capazes de se entender para formar um governo estável e o Presidente avança, a partir de meados de 1978, o Presidente de Andres avança com a indicação de chefes de governo, os chamados governos de iniciativa presidencial, isto é, em que é o Presidente da República que escolhe o Primeiro-Ministro, são governos de independentes ou de pessoas que tinham pertencido a partidos, mas na altura já estão desligados dos partidos e são basicamente três, durante, entre meados de 1978 e dezembro de 1979, durante ano e meio, portanto, são três, é o governo de Nobre da Costa, depois é o governo de Mota Pinto e depois o governo de Lourdes, Pintacil. Deixa-te só esclarecer isso que acho que vale a pena. Primeiro, é verdade que o Presidente continua a ter poderes de ter governos de iniciativa presidencial, mas nunca mais, nunca mais se usou, a não ser nesta altura, mas também para as pessoas perceberem lá em casa, as primeiras eleições legislativas foram em 1976, mas as segundas só foram em 1979 e, portanto, nesse intervalo de três anos, aquilo que houve foi primeiro um governo que saiu do Parlamento, o primeiro governo de Mário Soares, liderado por Mário Soares, e depois três governos de iniciativa presidencial até, outra vez, às 117 e 79. Isto é, há dois governos de Mário Soares e depois três governos, portanto, há cinco governos. Há cinco governos, depois de Mário Soares teve dois. Quando chegamos a 1979, estamos no quinto governo constitucional. Agora, o mais interessante em relação a estes governos de iniciativa presidencial é que eles não correspondem todos à mesma orientação política. Os governos de Nobre da Costa e Mota Pinto, que são os dois primeiros, representam o que podemos chamar uma espécie de reformismo tecnocrático ou até liberal, sobretudo o governo de Mota Pinto, que é, aliás, aquilo que dura mais tempo, e o governo de Lourdes Pinta-se-Lga é nitidamente, ela é uma líder, uma referência dos católicos de esquerda, o governo de Lourdes Pinta-se-Lga é nitidamente um governo de esquerda. Portanto, o Presidente da República nestes governos constitucionais não experimenta só diferentes primeiros-ministros, mas diferentes orientações políticas, e isto tem a ver com o que o General Leandes, enquanto Presidente da República, é também esta figura que não está muito bem definida politicamente. Certo. Explica só uma coisa, mais uma vez, porque isto é muito diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver hoje em dia, que é que cai um governo, a seguir há eleições. A pergunta que provavelmente as pessoas estão a fazer, que nos estão a ouvir é, então mas porquê que na altura cai um governo e não se ia outra vez para eleições? Bem, portanto, quando cai o primeiro governo de Mário Soares, arranja-se uma nova solução no Parlamento, o Mário Soares faz um acordo com o CDS, dura seis meses, e depois há os governos de iniciativa presidencial, isto é, o Presidente da República, como o governo depende do Presidente da República, não é necessário o Parlamento ter a iniciativa de formar um governo, isto é, do governo sair de uma iniciativa parlamentar, dos partidos parlamentares. Portanto, o Presidente da República tem esta possibilidade de escolher alguém que depois vai ao Parlamento ver se tem apoio ou não tem apoio. Portanto, agora, claro, o governo da Nobre da Costa não passou, o governo de Mota Pinto acaba por cair, portanto o Presidente vai tentando outras fórmulas para ver se arranja apoio no Parlamento e as eleições legislativas antecipadas de, aliás penso que intercalares, assim é que é a expressão exata, porque não são antecipadas, porque depois há eleições legislativas em 1980, a dezembro de 1979, é o resultado do Presidente, mesmo com os seus governos de iniciativa presidencial, não ter conseguido arranjar uma maioria para esses governos na Assembleia da República. Certo, ok. Um bocadinho como hoje em dia acontece, penso que nas câmaras municipais, não é? Ou seja, que há intercalares, se por acaso o governo... Se por acaso a ver ação... Se por acaso cair e depois voltam a haver eleições. Muito bem, funcionava assim na altura. Isso tem a ver um bocadinho com aquilo que o General Leandes também representa, o que é que ele representa? Ele não representa uma orientação partidária, doutrinária? Ele representa, em primeiro lugar, a força militar, a força militar que num país que saiu recentemente de uma revolução, ainda um país muito dividido, conta muito, é a principal base de apoio do regime, digamos assim, quer dizer, a força. Ele aliás representa também, em termos dessa força militar, os compromissos do 25 de novembro, portanto, aqueles acordos que foram feitos no 25 de novembro entre a esquerda moderada e, por exemplo, o Partido Comunista, para ninguém ser eliminado, quer dizer, da vida pública da nova democracia. E depois ele representa esta figura austera, honesta, escrupulosa, que não é de Lisboa, ele é da região de Castelo Branco. Isso é importante. É muito importante, porque ele ainda mantém algum sotaque, sim, porque o afasta, digamos, da Lisboa política, portanto, ele é um outsider, quer dizer, é uma pessoa que vem de fora, que representa, digamos, o Portugal, aquele Portugal que está para além de Lisboa, para além dos salões, para além das discussões da capital, aquilo que se chamava, um bocadinho imitando as expressões francesas, o país real, o país profundo, é assim. Sim, de certa forma, como Cavaco em 85. Sim, ele, aliás, os nalianos, por exemplo, é alguém que refere frequentemente poetas como Miguel Torga, que também é associado, quer dizer, às serras, às montanhas, etc. Portanto, é este país que está para além daquele mundo mais efêmero, mais fugidio da Lisboa política. Portanto, ele é extremamente popular, quer à direita, quer à esquerda. Mesmo qualquer dos governos. Ainda não havia tantas sondagens como há hoje, mas há já algumas, no fim da década de 70, ele é, sistematicamente, a figura mais popular do regime, e até de longe, quer dizer, a figura mais popular do regime, aquele em que mais os portugueses confiam, com quem mais se identifica. Agora, o que é que ele para além disso, para onde é que ele quer levar o país, quer dizer, às vezes já há dúvidas. Ele só fala lendo discursos escritos, portanto, não dá entrevistas, não faz comentários na rua, nada. Esses discursos escritos só são lidos nas grandes ocasiões, 5 de outubro, 25 de abril, depois são muito analisados, quer dizer, um presidente que fala pouco, tudo aquilo que diz, os jornais passam para aí 15 dias a ler, a trasler, a ler as interlinhas, etc. E a partir de meados de 1978, isto é, portanto, quando começam os governos de iniciativa presidencial, aparecem também muitos comentadores e também alguns políticos a prever uma presidencialização do regime, isto é, a pensar, ou o general Leandres vai ainda mandar mais do que manda. Há de golo. E isso é o começo daquilo que se chama o ianismo, o ianismo, que isto é muito importante para perceber as origens do PRD. que muitos consideram uma espécie de bonapartismo ou de golismo, quer dizer, portanto, o que é que tinha sido o bonapartismo, já falámos aqui várias vezes disso, isto é, depois de uma revolução em que toda a gente, uma comunidade, uma sociedade fica muito dividida politicamente, aparece este chefe militar, um chefe militar apoiado na força do exército, que está acima dos partidos e que consegue ele próprio, quer dizer, na pessoa dele, formar consensos que a classe política dividida não consegue formar. Portanto, é este chefe militar que consegue formar consensos e nitidamente o general Leandres é visto como alguém que pode, para além dos partidos, fazer estes consensos políticos. E a partir de meados de 1978 começa-se a perceber que este ianismo tem um efeito, e o efeito que tem é muito curioso, e é muito importante também para perceber a história do PRD, é um efeito desagregador sobre os dois principais partidos, o PS e o PSD. O que é que acontece no PS e no PSD? No PS e no PSD cada um dos partidos tem os seus líderes de referência, no PS é Mário Soares, no PSD é Francisco Sá Carneiro, mas há muita gente nos dois partidos, são partidos grandes, são os dos partidos maiores, que não estão satisfeitas com a liderança quer de Mário Soares, quer de Sá Carneiro. E em cada um desses partidos, aqueles que não estão satisfeitos com a liderança dos presidentes, dos chefes do secretário-geral, no caso de Mário Soares, presidente do partido no caso de Francisco Sá Carneiro, tendem a identificar-se com o general Leandres. Isto é, de repente, o ianismo no PS e no PSD é, digamos, a bandeira da oposição contra Mário Soares no PS e contra Francisco Sá Carneiro no PSD. Portanto, digamos, o general Leandres começa a ter um efeito de criar oposições nos principais partidos, nos dois principais partidos. E depois também tem um outro efeito curioso, que é no Partido Comunista Português. O Partido Comunista tinha sido, entre os grandes partidos, aquele que não tinha apoiado o general Leandres em 1976. Mas o Partido Comunista, a partir de 1977-78, torna-se o partido mais respeitador do general Leandres, mais quase sintonizado com o general Leandres, embora te faça referência dizendo que não está de acordo com, digamos, a orientação de alguns dos governos de iniciativa presidencial, nomeadamente o de Mota e Pinto. Mas é aquilo que mais respeito, mais consideração tem pelo general Leandres. Mas porquê? Porque, basicamente, Álvaro Comunhal começa a tratar o general Leandres como tinha tratado do MFA em 1974, isto é, um elemento militar no sistema político a partir do qual o Partido Comunista possa ter uma maior influência do que a que tem aquela que os votos lhe dão. Portanto, ele começa-se a aproximar do general Leandres, tal como se tinha aproximado do MFA em 1974. Isto é, começa a tratar o general Leandres como uma força militar, e uma força militar que, se o Partido Comunista estiver próximo dessa força militar, terá uma influência que não teria se baseasse apenas naquilo que é o jogo democrático, que é, enfim, ter votos, fazer alianças com outros partidos, etc. Portanto, o PC não faz isso, apoia, começa a aproximar-se do general Leandres. E, portanto, temos, a partir de 1979, quando chegamos a 1979, temos esta situação bizarra. Que é, os líderes dos partidos que apoiaram o general Leandres em 1976, estão agora contra ele, porque ele, digamos, fomenta a figura dele, o leandismo, fomenta rebeldias dentro dos partidos contra o PS. Estás a falar essencialmente de Soares e Sácar, não é? Contra, no caso do PS, sim, no caso do PS e no PSD, e no caso do PCP, que era o único partido que não tinha apoiado o general Leandres, é aquele que é mais respeitador do general Leandres. E isso permite compreender as circunstâncias extraordinárias em que o general Leandres é reeleito em 1980, nas segundas eleições presidenciais. Portanto, ele tem contra si o governo da Aliança Democrática, o PSD-CDS, que apresenta um candidato alternativo, o general Soares Carneiro. Embora, apresenta o general Soares Carneiro com resistências internas no PSD, porque há de facto ianistas no PSD, ainda nesta altura, apesar de ter havido uma cisão no PSD, tinha saído uma imensa quantidade de gente em divergência com Francisco Sácarneiro, mas ainda tinham ficado alguns que voltam a ter outra vez esta, enfim, a atitude de não se devia confrontar o general Leandres, Sácarneiro é pelo confronto com o general Leandres, e o general Leandres conta com o apoio do Partido Socialista para a sua reeleição, mas não conta com o apoio de Mário Soares. Isto é, Mário Soares faz uma declaração a dizer que não pode apoiar o general Leandres, a suspender, mas como o Partido Socialista apoia o general Leandres, portanto, ele suspende o seu mandato como secretário-geral do Partido Socialista, portanto, abandona a liderança do PS para, porque não é capaz de apoiar o general Leandres, o general Leandres que tem o apoio, isto é muito curioso dizer, de Salgares Anha, de Vitor Constâncio, de Jorge Sampaio e de António Guterres. Estamos a falar dos três sucessores de Mário Soares à frente do Partido Socialista depois de 1986, Vitor Constâncio, Jorge Sampaio, António Guterres. Eles separam-se de Mário Soares nesta altura porque apoiam o general Leandres contra Mário Soares. O único partido que apoia o general Leandres sem divisões e a sua reeleição é o PCP, que lança um candidato e depois esse candidato suspende a sua candidatura e o PCP declara o apoio ao general Leandres. Agora, só uma nota interessante, porquê que Mário Soares não apoia ou retira o seu apoio ao general Leandres? Esse incidente é provocado por um comentário do general Leandres, um comentário do general Leandres em que ele diz que a sua concepção da sociedade é igual à da Aliança Democrática. Isto é, ele está apoiado pelo Partido Socialista, e depois até vai ser apoiado pelo Partido Comunista, mas diz que a concepção que ele tem da sociedade é igual à do PSD e do CDS. E claro, e Mário Soares diz que não posso apoiar alguém que me está a dizer que tem uma concepção da sociedade igual aos meus principais adversários políticos. Isto é curioso. Eis um candidato presidencial que diz que tem uma visão de direita, basicamente, mas que é apoiado pela esquerda, incluindo o PCP e os antigos oficiais do MFA, o Mel Antunes e companhia que também estão próximos do general Leandres e apoiam o general Leandres. Como é que o general Leandres faz esta quadratura do círculo? Quer dizer, ele diz que, portanto, ele tem a mesma visão de sociedade de Francisco Sá Carneiro, mas ao contrário de Sá Carneiro, ele acha que essa sociedade, esse modelo de sociedade deve ser realizado em Portugal gradualmente e não através do confronto e da rotura como queria Francisco Sá Carneiro. O Sá Carneiro, em 1980, quer uma revisão da Constituição feita através da referenda, isto é, quer uma divisão do país, quer que o país... Uma clarificação, se quiser. Sim, quer a clarificação, como ele diz, quer que o país decida para onde é que quer ir, quer dizer, para onde é que quer ir naquele momento. E o general Leandres acha que não, quer dizer, acha que isso deve ser feito gradualmente, durante bastante mais tempo e não através do confronto. Portanto, mas isto permite-nos perceber como é que é difícil, em termos parlamentares, classificar o ianismo. A esquerda, a direita, portanto, o chefe é de direita, a maior parte das pessoas que apoiam o chefe são de esquerda. Quer dizer, agora, isto define precisamente o bonapartismo. Os bonapartismos são isto, são figuras que apelam tanto à direita como à esquerda e a sua força vem precisamente daquilo que nós podemos chamar, em termos parlamentares, de uma ambiguidade, quer dizer, uma coisa que não faz sentido, mas que não faz sentido em termos de um partido parlamentar, e já estou a antecipar porque é que o PRD não corre bem, mas faz sentido em termos desta figura que está acima dos partidos, como era um Presidente da República, com os poderes que o Presidente da República tinha. Bom, também precisavas de uma força carismática, precisas sempre de uma força carismática. Ele também tinha esta figura austera, esta figura muito séria, não sorria em público, embora ele tenha um grande sentido de humor, como toda a gente refere, e é verdade, ele tem um grande sentido de humor, mas não o manifestava publicamente. Ficas a saber que uma das histórias políticas mais antigas da minha vida é que, segundo os meus pais, eu levei um beijinho dos Melo Ramalhianos, eu penso que quando foi em Porto Alegre, foi lá o dia de Portugal, em 1978, portanto, eu na altura devia ter uns 5 ou 6 anos. E fostes... E é verdade. E fostes acarinhado pelo Presidente da República. Fui acarinhado pelo Presidente da República, de forma muito simpática, só para ir ao encontro daquilo que tu estás a dizer. Confirma-se, os meus pais diziam que ela tinha sido muito simpática. E é, e é, e é verdade, e é verdade que é. Bem, em 1980, o General Leandes é eleito à primeira volta, com 56,5% dos votos, numas eleições também muito participadas, portanto, ele tem uma enorme votação, uma das maiores votações de um Presidente da República, mas os líderes do PSD e do PS, e no PS Mário Soares volta à chefia do partido, não se conformam com o Ianismo, quer dizer, os governos da AD presididos por Francisco Pinto Balsemão entre 1981 e 1983 são governos de divisões internas no PSD e no CDS, mas também de choques constantes com o Presidente da República, incluindo a famosa história dos gravadores, isto é, as reuniões entre o General Leandes e o Primeiro-Ministro, que era Francisco Pinto Balsemão, a partir de determinada altura passam a ser gravadas, porque nenhum deles confia aparentemente no que o outro irá dizer depois que foi combinado na reunião, quer dizer, e portanto, eles passam a gravar... Não tem treino, porque hoje em dia olhas para a figura de Sá Caneiro e de Ramal Leandes, parecem duas pessoas com uma... Não, isto é Francisco Pinto Balsemão, no caso do Francisco Sá Caneiro, Francisco Sá Caneiro nem recusava-se a reunir com o General Leandes, era tudo por carta, portanto, não se reunia. Sim, porque tu aí já estás a falar, depois da segunda eleição de 1980, em 1979 já tinha sido o Governo AD, não é? O Primeiro Governo AD, estamos a falar... Aí, na verdade, já estávamos num momento de uma estabilidade parlamentar maior, não é? Porque havia uma maioria absoluta, apesar de tudo. Sim, até certo ponto, mas o Governo continuava... Bem, já não houve Governos de iniciativa presidencial. Sim, mas o Governo continuava a depender da confiança do Presidente da República e continuava a estar sujeito aos vetos do Conselho da Revolução, portanto, era um Governo bastante limitado, era um Governo parlamentar, mas muito limitado, que fazia com que Sá Caneiro falasse de Portugal como uma semidemocracia, era uma semidemocracia, o Governo conseguia no Parlamento, a aprovação de uma lei, essa lei depois era chumbada pelos militares do Conselho da Revolução, e o Governo estava sempre sujeito a ser demitido pelo Presidente da República, que não precisaria de dissolver... Mesmo com uma lei absoluta. Sim, não precisaria disso. Repara, a questão aqui é que ele não precisa dissolver a Assembleia da República, demite o Governo, quer dizer, o Governo depende da confiança do Presidente. Ora bem, é isto, basicamente, que os líderes do PS e da Aliança Democrática se propõem a mudar em 1972. Portanto, os líderes do PS e da Aliança Democrática, portanto, o PSD e o CDS, eles estão muito divididos sobre o sistema económico, não têm... Aliás, o sistema económico tinha sido o mais discutido, mas não vai ser o sistema económico da Constituição, que vai ser o objeto da revisão constitucional, vai ser o sistema político, que ninguém tinha discutido até então. E porquê? Porque o objetivo, basicamente, é diminuir os poderes do Presidente da República. Enfim, também acontece. E aí havia consenso entre o PSD e o PSD. E aí havia consenso, não entre o PS e o PSD, é entre Mário Soares e o PSD, que é uma coisa diferente, porque há uma parte do Partido Socialista que está contra a revisão constitucional, todas aquelas figuras do ex-secretariado, Jorge Sampaio, António Guterres, Vítor Constâncio, mas Mário Soares impõe esta revisão constitucional. E nessa altura o Salgado Zanha também ainda estava no PS. E Salgado Zanha. O que é que acontece nesta revisão constitucional? Bem, fica marcada pelo fim da tutela militar revolucionária sobre a vida democrática, a extinção do Conselho da Revolução, que então é substituído por um tribunal constitucional, mas isso de alguma maneira já estava previsto, já se sabia que o Conselho da Revolução iria acabar ao fim do período de transição. O ponto mais controverso desta revisão constitucional está na alteração dos poderes do Presidente da República. O Governo deixa de depender da confiança do Presidente e passa a depender apenas da confiança do Parlamento. Portanto, é óbvio, o Presidente da República continua a poder dissolver a Assembleia da República, mas deixa de poder demitir o Governo a não serem circunstâncias muito extraordinárias como aquelas que depois ficaram descritas na Constituição como irregular funcionamento das instituições democráticas. Portanto, levanta a fasquia imenso. Já não basta o Presidente da República dizer não confio nas políticas do Governo, não confio neste Governo, vou demitir. Não é preciso isso, é preciso um argumento de, enfim, o Governo está quase a subverter a democracia para o demitir. Muito bem. Rui, já tenho-te interromper aqui, nós chegámos ao fim do nosso tempo, para quem nos está a ouvir em FM, já sabem, esta conversa vai continuar em podcast. Até lá para quem nos está a ouvir em direto. O Yannes, portanto... Não, o Yannes fica imensamente revoltado com esta revisão constitucional de 1982, ele acha que a Assembleia da República e os dois partidos, enfim, o CDS também, os partidos principais, puseram em causa os poderes com que ele tinha sido eleito. Isto é, mudaram, digamos, mudaram as regras do jogo a meio do jogo. Bom, o argumento não é totalmente absurdo, não é? Mas ele não tinha poder, com todos os seus poderes, para impedir que isso acontecesse? Há quem... Não, neste caso não tinha. A revisão constitucional é da competência da Assembleia da República. Ele pensa mesmo em demitir-se. Pensa mesmo em demitir-se. Mas a partir de 1982 aparece algo que, aliás, já tinha, digamos, sido mencionado algumas vezes nos anos anteriores, que é a ideia de surgir um partido político para apoiar o Presidente da República, para apoiar o General Lianos. E a ideia é esta, a partir de 1982. Uma vez que o sistema político, agora, depois da revisão constitucional, está centrado na Assembleia da República, e na Assembleia da República são os partidos que operam, o General Lianos, para continuar a ter influência política, precisa de um apoio na Assembleia da República, e precisa, portanto, ter um partido próprio na Assembleia da República para o apoiar, ou enquanto Presidente, ou, sobretudo, depois dele deixar de ser Presidente em 1986, quando terminar o seu segundo mandato, e depois não se pode recandidatar à Presidência da República, depois de ter cumprido dois mandatos. E está-se a pensar, bem, nessa altura ele precisa de um partido político para continuar a ter influência. E para percebermos isto, temos de pensar em duas coisas. Uma é a enorme estima que o Presidente da República, o General Lianos, suscita no país. Quer dizer, ele, de facto, é a pessoa mais considerada politicamente, quer dizer, ele quando vai em visitas, as pessoas vêm todas ter com ele, salvo-nos, Sr. Presidente, é uma espécie de bombeiro do regime, toda a gente olha para ele. E depois há outra coisa que ainda não mencionámos, mas que é também fundamental. O General Lianos tinha 41 anos quando foi eleito Presidente da República, em 1976. 41 anos. Pois. E em 1986, quando se previa que ele ia deixar a Presidência da República ao fim do seu segundo mandato, ia ter 51. Pois. Uma pessoa muito nova. Portanto, nós, de repente, temos um homem extraordinariamente novo com esta influência toda, com esta aura toda de popularidade que existe à volta dele. E é óbvio que ninguém diz, bem, isto vai desaparecer tudo, ele agora vai se retirar, vai tratar da sua coleção de relógios e coisas assim. Não. Quer dizer, além disso, sondagens que estavam a ser feitas, por exemplo, uma sondagem de 1979, sondagem da opinião, pergunto aos portugueses, ou aos inquiridos, quer dizer, se votariam num partido do Presidente da República. Se o Presidente da República formasse um partido, quantos é que votariam? 49% disseram votariam no partido do Presidente da República. Há aqui gente à volta do Presidente que faz as contas. Quer dizer, nós temos este homem novo ainda, que tem esta influência, arrasta a população desta maneira, que isto obviamente não pode acabar em 1986, nem pode acabar em 1982 com a revisão constitucional. Portanto, o partido começa a ser pensado como um veículo político pessoal do general. Portanto, não é um partido. Repare, isto é um partido um bocadinho diferente dos outros partidos. Os outros partidos, embora estejam também às vezes muito pessoalizados, o Partido Socialista é Mário Soares, o PSD até 1980 é Francisco Sá Carneiro, mas representam uma ideologia, uma doutrina, estão, digamos, situados no espectro político-parlamentar, à esquerda, à direita, portanto não são pura e simplesmente o Partido Socialista, não é pura e simplesmente o soarismo. Aliás, até tem dentro do Partido Socialista muita gente que se opõe, que contraria Mário Soares, tal como acontecia no PSD. Havia muita gente em 1974, 75, 76, 77, 78, que contraria Francisco Sá Carneiro. O PSD tem duas grandes decisões em dezembro de 1975, em 1979, pessoas, muita gente mesmo, muitos deputados que saem do PSD em discordância com Francisco Sá Carneiro, portanto, e que concebem o PSD como um partido, como uma doutrina, uma ideologia, uma corrente, com uma certa base social de apoio e não como um partido pessoal. Ora bem, este partido que está a ser pensado para os generalianos não está a ser pensado a partir de ideologias nem de apoios sociais, está a ser pensado a partir da pessoa do general de anos, é um veículo partidário para os generalianos continuar depois de sair da presidência da República, ou mesmo estando na presidência da República, mas precisando ter um instrumento para ter influência na Assembleia da República, haver um partido que apoia o Presidente da República, independentemente da sua, digamos, bilhete de identidade ideológica. Quem é que está a fazer isto? Quem é que começa a montar o partido a partir de 1982, 83? Não é óbvio que ele na presidência da República tivesse homens políticos de confiança, não é? Portanto, sim, quem é que é essa pessoa? Não, ele tem na presidência da República gente de confiança próxima dele. Estas pessoas são as pessoas que tinham estado na campanha presidencial de 1980, de reeleição, que tinham estado na chamada CNARP, Comissão Nacional de Apoio à Reeleição do Presidente de Anos, e basicamente esses núcleos da CNARP no país, portanto, havia núcleos da candidatura em vários países, mantêm-se ativos depois de 1980, isto é, continuam-se a reunir, a fazer almoços, jantar, e é nesses grupos, nesse circuito, que começa a pensar-se, não, o Presidente da República deve ter um movimento de apoio, é isso ao princípio, um movimento Mas era gente que não pertencia nem ao PS, nem ao PSD? Não, havia muita gente ali que pertencia aos partidos e que estava na CNARP, quer dizer, portanto, há muita gente independente, mas há muita gente que é do Partido Socialista e do PSD, e sobretudo do Partido Socialista, reparem, é o Partido Socialista, o principal apoiante da recandidatura do General Leandro em 1980, portanto, temos aqui muita gente do Partido Socialista, que está aqui na CNARP. Ora bem, o ambiente é também, o ambiente em Portugal, que se vive a partir do princípio da década de 80, é também propício a este partido presidencial, a este movimento presidencial. Em 1979 há um segundo choque do petróleo, com a guerra Irã-Iraque, sente-se em Portugal sobretudo a partir de 1981, subida de preços, enfim, provocada pelos preços altos da energia. Mais uma intervenção do FMI. Inflação, inflação e dificuldades de pagamento no exterior, por causa, enfim, do aumento dos preços. É preciso pedir novamente ajuda ao Fundo Monetário Internacional, pela segunda vez em cinco anos, portanto, dois programas de ajustamento em cinco anos. Em 1983, em 1982, aliás, no fim de 1982, há AD desfazes, o PSD e o CDS separam-se, há eleições em 1983 e o Mário Soares forma o chamado governo do Bloco Central, já falámos aqui uma vez desse governo, precisamente com o PSD, com o PSD, que é então liderado por Carlos da Mota Pinto, e o, enfim, o principal trabalho do Bloco Central é executar o programa de ajustamento negociado com o Fundo Monetário Internacional, não torna o governo do Bloco Central muito popular no país, como imaginam, quer dizer, cortar coisas, aumentar impostos, desvalorizar ainda mais o escudo, etc. E o governo do Bloco Central tem uma péssima relação com o Presidente da República. Mas então isso é uma constante, não é? Sempre se deram mal com o Presidente da República. Sim, a partir de, sim, os governos, todos os governos a partir do, e reparem, eu estou a falar aqui de, no caso do governo do Bloco Central, a segunda figura é Carlos da Mota Pinto, que tinha sido escolhido pelo General Leandes em 1978 para um governo de iniciativa presencial, e neste momento é um inimigo do General Leandes. Portanto, enfim, as pessoas rodam à volta do General Leandes, zangam-se, reconciliam-se, etc. Portanto, os atos, o país vai acompanhando os atos desta zanga, desta querela, por exemplo, em 1985, cerimónia de adesão de Portugal à CEE, o governo não convida o Presidente da República, quer dizer, ou extensivamente, quer dizer, nos Jerónimos não está o Presidente da República, quer dizer, há uma mesma acrimónia enorme, enorme. Agora, tanto no PSD, vamos voltar a uma história que já aqui falámos, tanto no PSD, mas sobretudo no Partido Socialista, Mário Soares, há uma grande insatisfação com as lideranças dos partidos e com o compromisso do Bloco Central, isto é, nem no PSD nem no PS, toda a gente está satisfeita com o governo do Bloco Central e sobretudo no Partido Socialista, onde o chamado país secretariado, isto é, aqueles que tinham ficado no Partido Socialista em 1980 para continuar a apoiar o General Leandro, são aqueles que estão menos satisfeitos com o Bloco Central, e aqueles também que tinham estado contra a revisão constitucional de 1982. E a principal figura dessa insatisfação no Partido Socialista é a Salgado Zanha, Francisco Salgado Zanha, que em 1974-75 tinha sido o número 2 do PS, o número 2 do Partido Socialista com o Mário Soares. Era, verdadeiramente, a segunda grande figura do PS. Era a segunda grande figura do Partido Socialista. Portanto, é neste ambiente, isto é, o país todo descontente com o programa de ajustamento e com a austeridade. Os partidos, todos descontentes com o Partido Socialista e o PSD, todos descontentes com o acordo que tinham do Bloco Central. É neste ambiente que se desenvolve, finalmente, o partido, aquele que vai ser o partido, o presidente, o partido renovador democrático. E não há, propriamente, qualquer homogeneidade ideológica. Há gente muito variada, daram alguns nomes daqueles que aparecem como, enfim, na direcção ou com destaque neste PRD. Medeiros Ferreira, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros de Mário Soares em 1977. Miguel Nasmota, que tinha sido um dos fundadores do PSD, também aparece no PRD, portanto, já estão a ver, gente do PS, gente do PSD, e depois Mel Antunes e Vitor Alves do MFA também apoiam. Portanto, aliás... E o Zanha? O Zanha não. Quer dizer, isto é... O que é que acontece? Isto não é visto como um problema para o PRD. Pelo contrário, é visto como, precisamente, a natureza do Partido do Presidente, que é junta gente muito variada, unidos pelo Presidente, quer dizer, pelo General Lianos, para salvarem o país, quer dizer, isto é. Portanto, há este apelo... Mas sem esquerda nem direita? Sem esquerda nem direita, ou com esquerda e com direita, quer dizer, portanto, gente do PS, gente do PSD, gente, enfim, mais à esquerda ainda, como Mel Antunes, no caso do coronel Mel Antunes, que vinha do Movimento das Forças Armadas, portanto, eles unem-se, e esta é a mensagem do Partido, atraídos por aquilo que o General Lianos representa, ou queria representar, que era honestidade, competência. Portanto, uma espécie de mistura de moralismo e de tecnocracia. Quer dizer, para além dos partidos, para além das lutas políticas, para além das divisões ideológicas, para além das carelas parlamentares, deixar isso tudo para trás e os portugueses unirem-se todos à volta desta figura escrupulosa, honesta dos General Lianos, independentemente das suas origens, esquerda, direita, sociais-democratas, socialistas, liberais, coletivistas, toda a gente unida para... à volta dos General Lianos... Mas estamos em 1985, certo? Estamos em 1985. Em 1985, o Presidente da República é o General Lianos. Os General Lianos, os General Lianos. Portanto, é este partido com o qual os General Lianos não têm... Mas com o qual ele também mantém uma ambiguidade... Não, ele mantém-se distante enquanto é Presidente da República, não quer que a Presidência da República faça qualquer apoio ao PRD, eles vão escolher um outro Presidente para o Partido, Hermínio Martim, um levador de Santarém, para representar... Desconhecido, certo? Desconhecido, totalmente, para representar precisamente este Portugal profundo, portanto, alguém ligado à agricultura, ainda há muito essa ideia de que isso aqui era o verdadeiro Portugal. Agora, claro, onde é que está a base política, o nervo político deste PRD? Bem, a maior parte são dissidentes do Partido Socialista, isto é, gente zangada com o Mário Soares, zangada com as políticas de direita de Mário Soares, como se dizia, como o PCP gostava de dizer, isto é, a aliança com o CDS e depois a aliança com a AD para fazer a Revisão Constitucional de 1982 e finalmente a aliança com o PSD para conduzirem o programa de ajustamento, portanto, há este descontentamento com o Mário Soares e o PRD acaba por se tornar o, digamos, o canal para onde essas pessoas acabam de se dirigir, ou o albergue, o albergue. Digamos, a alternativa para se manter uma atividade política é à volta do Presidente Mas explica-me uma coisa, estamos em 1985, vão haver eleições legislativas, as primeiras de 1985, em que Cavaco Silva é eleito com uma maioria relativa. O PRD foi criado para concorrer a essas eleições? Não, não foi, não. O PRD, aliás, diz que essas eleições até foram os outros partidos, o PSD e o PSD, que as improvisaram para impedir o PRD de se organizar antes das eleições. É essa a visão oficial. É Cavaco Silva que faz cair o governo do Bloco Central, portanto, ele torna-se líder do PSD e rompe o Bloco Central, portanto, em julho. As eleições legislativas são marcadas para 6 de outubro de 1985, portanto, o general Leandes ainda é Presidente da República, até março de 1986, e, portanto, não é ele que vai estar à frente da campanha do PRD, é a sua mulher, a doutora Manuela Leandes, que aparece, enfim, que dá a cara pelo PRD, e o resultado é espetacular. Quer dizer, de repente, o sistema político português tem mais um partido, além dos quatro partidos grandes, o PS, o PSD, o CDS e o PCP, de repente aparece o PRD com um milhão de votos, 17,9% do total, 45 deputados. O terceiro partido mais votado nessas eleições. O terceiro partido mais votado. E, à primeira vista, quando se olhava para, bem, mas onde é que isto vem, o PRD parece ter um resultado alcançado à custa do Partido Socialista. O Partido Socialista, à votação do PS, cai imenso, 36,1% para 20,8%, portanto, façam as contas, quer dizer, como dizia o Engenheiro Guterres, quer dizer, é que praticamente os pontos percentuais, parece haver aqui um... 15,3% dos 17,9%. As coisas são mais complicadas do que isso, mas parece uma transferência de voto, parece um voto, enfim, de socialistas zangados com Mário Soares, com o chefe do governo do Bloco Central, e que passam, o PRD é um partido que tem uma grande amplitude de variação da sua votação, isto é, tem um distrito em que tem 24%, Castelo Branco, o que é que tem característica de Castelo Branco? É o distrito da naturalidade dos Jornalianos. Mas também um distrito onde o PS é historicamente muito forte, claramente. É, e onde está o Jornalianos, exatamente, e depois tem 6,9%, por exemplo, em Bragança, quer dizer, um resultado, ele não elege em todos os distritos, não elege nos distritos do interior norte, Bragança, Vila Real Guarda, não elege no Alentejo, não elege em Porto Alegre, Évora, Beja, onde o PCP também era muito forte, não era muito forte, não elege na Madeira, portanto, onde é que ele elege? Lisboa, Porto, Santarém, Castelo Branco, Santarém também está ligado ao PRD, porque é o distrito da naturalidade do seu presidente, Hermínio Martinho. Portanto, de repente o PRD tem esta enchente, eles dizem, como eles próprios confessam depois, que não estavam à espera disto e, portanto, foram eleitos deputados, gente que até era gente simpática, que tinha dado o nome para as listas, só para, digamos, para eles terem as listas completas e, de repente, são eleitos deputados. E isso às vezes é um problema. É um bocadinho, e as coisas começam logo, começa-se logo a perceber que não vai, enfim, nem tudo está garantido para correr bem. E isso nota-se imediatamente em 1985. Nas eleições locais, nas eleições autárquicas de 15 de dezembro, o PRD aí, nessas eleições autárquicas, só tem 4,6% dos votos, cerca de 224 votos. Mas porque ainda não tem uma estrutura também. Não tem, nitidamente não tem estrutura partidária, portanto, ele consegue três presidências de Câmara em pequenos conselhos, em Santarém, em Castelo Branco, mais uma vez, e um em Viseu, portanto, coisas pequenas. Tem 49 vereadores, portanto, muito menos do que os outros partidos, portanto, é nitidamente que não é um partido organizado, não tem estruturas locais para... São coisas extremamente difíceis de fazer. E, sobretudo, não tem força para enfrentar os presidentes de Câmara e as instalados, quer dizer, não o consegue. Mas o teste maior é em janeiro de 1986, nas eleições presidenciais. Onde Ramalho antes sai, finalmente. Portanto, o PRD, de facto, está... O primeiro verdadeiro teste é essas eleições presidenciais. É aí que o PRD vai jogar, quer dizer, é aí que o general Lianes, digamos, vai jogar a sua influência. Mário Soares é candidato. Cavalgo Silva consegue impor no PSD o apoio a Freitas do Amaral, o antigo líder do CDS, que representa uma espécie de candidato, portanto, uma aliança democrática, PSD-CDS. E toda a gente fica à espera que o candidato do Ianismo seja Maria de Lourdes Pintacil, que tinha sido a última chefe de governo de um governo de iniciativa presidencial em 1979. E, portanto, as pessoas estão à espera... Ela é bastante popular, é bastante simpática, e, portanto, está-se à espera que ela seja... E eu creio que ela própria também está à espera de ser a candidata apoiada pelo general Lianes. Mas não é isso que acontece, enfim, para o escândalo de alguma gente e para a surpresa de outros. O PRD vai buscar para candidato às eleições presidenciais Salgado Zanha, o antigo número 2 de Mário Soares... Mas que não tinha estado na fundação do PRD. Não, não está e vai ser convidado a ser o candidato presidencial do PRD. O Salgado Zanha agora está em conflito com o Mário Soares. E o que é que isto está a entender? Dá a entender que o próprio PRD e o próprio general Lianes têm noção que o PRD vive dos votos do Partido Socialista e, portanto, têm de continuar a apostar na divisão do Partido Socialista. Isto é, a continuar a apostar nessa erosão do apoio a Mário Soares no Partido Socialista e até numa espécie, enfim, numa tentativa quase de substituir o Partido Socialista como o grande partido da esquerda. Surpresa não é nenhuma. O PCP apoia Salgado Zanha, quer dizer, junta-se logo ao general Lianes, como tinha andado a fazer há anos. Quer dizer, o PCP, Álvaro Cunhal, ainda apoia Salgado Zanha. E acontece aqui o primeiro percalço. Lourdes Pintasil não desiste. Avança. Avança a mesma e com isto divide o voto ianista o suficiente para Mário Soares passar à segunda volta das eleições presidenciais com Freitas do Amaral. E depois Mário Soares vem a ganhar, nessa segunda volta, vem a ganhar. E isso é o primeiro grande derrota do PRD e também do general Lianes. Qual foi a posição do PRD na segunda volta, de qualquer forma? Vai ter, como ao PCP, eles estão pela esquerda, portanto vão ter de apoiar o general, o Mário Soares. Quer dizer, é uma grande derrota, uma grande derrota, tal como é para o PCP. O PCP, o famoso engolir os chapos. Tapem os olhos, tapem os olhos, ponham a coisinha. Portanto, é o primeiro grande fracasso do PRD. O que é que o PRD faz agora a seguir? O PRD, bem, neste momento, a partir de outubro de 1985, nós temos um governo minoritário do PSD presidido por Aníbal Cavaco Silva. E o PRD, na Assembleia da República, apoia o governo do PSD, este governo minoritário do PSD. Portanto, dá-lhe apoio. Permite ao governo minoritário do PSD durar com o apoio do PRD. Basicamente, vai deixando passar com abstenção. Aliás, como faz o CDS. O CDS e o PRD são os apoios de abstencionistas, digamos, de Cavaco Silva. Cavaco Silva só tinha tido 29,8% dos votos nas eleições de 1985. Ele tinha se dado bastante bem com o General Leandes naquele período, naqueles meses em que ele tinha sido Primeiro-Ministro e o General Leandes ainda era Presidente da República. Portanto, tinham se dado bastante bem. Há quem, houve muita gente que chamava a atenção, eles são muito parecidos, dois homens vindos da província, muito honestos, muito escrupulosos, também muito fechados. Muito ciclospectos. Exatamente, tinham características que pareciam bem, eles são muito parecidos. E estamos nesta situação durante o ano de 1986. E em outubro de 1986, o General Leandes, finalmente, portanto, ele tinha deixado de ser Presidente da República em março, ele em outubro de 1986 vai para a presidência do PSD, do PRD. Isto é, assume a liderança do PRD ele próprio. Que é uma coisa que é discutida lá dentro. Havia gente no PRD que achava que o General Leandes devia se manter como uma referência do PRD, mas nunca envolver-se politicamente na liderança. Na luta partidária. Na luta partidária. Bem, ele aqui vai para essa luta partidária. E a vinda dele coincide com uma manobra que surpreende muita gente no fim de 1986, princípio de 1987, que é o PRD de repente afasta-se do PSD, do apoio que tinha dado até então ao PSD, e aproxima-se do PS, e em grande medida porque à frente do PS está Vítor Constâncio, que tinha sido um ianista do PS em 1980 e em 1982. Portanto, nesta altura não é Mário Soares. Foi a complicidade entre antes e Constâncio. Mário Soares está Presidente da República e o PS estão os sucessores de Mário Soares, que tinham sido aqueles que tinham estado ao lado do General Leandes contra Mário Soares no Partido Socialista. E talvez isso permita aquilo que vai acontecer na primavera de 1987, que é o PRD votar contra o governo de Cavaco Silva, portanto, provocar a queda do governo de Cavaco Silva, e aparecer ao lado do PS, devido a Constâncio, e do PCP, a proporem uma espécie de geringonça, um governo de geringonça, PS, PRD, PCP, apoio do PCP, talvez, não o PCP não veram. Ficariam com uma maioria absoluta no Parlamento. E foram fazer essa proposta a Mário Soares. E Mário Soares, para quem o inimigo número um é o General Leandes, diz imediatamente, vocês façam isso, mas eu vou ficar em cima disso, e à primeira disso ouve imediatamente à Assembleia da República, se vocês fizerem uma coisa dessas. Portanto, ele diz que não apoio nada, não apoio essa solução. E isso leva mesmo... Entenderia que tinha falta de legitimidade... Não, ele entende que aquilo pode dar força ao General Leandes, e ele quer o grande objetivo de Mário Soares em 86, 87, é destruir o PRD, é destruir os... Porque sempre se coloca Mário Soares como um grande opositor de Cavaco Silva, mas o que tu diz é que naquela altura ele gostava mais de Cavaco Silva do General Leandes. Muito mais. Bem, eu acho que isso foi mais ou menos quase sempre. Mas naquele momento era então muito mais nítido. Ele via os general Leandes, que tinham influência dentro do PS, quer dizer, nas bases felizes, como uma ameaça maior do que Cavaco Silva. E, portanto, avança para a dissolução da Assembleia da República. Há eleições legislativas em 19 de julho de 1987, e é aí que o PRD cai dos quase 18% que tinha tido dois anos antes, para 4,9% e para 7 deputados. 38 deputados. O General Leandes sai então da liderança do PRD, e o que é que tinha comprometido o PRD? Esteve meses, pouco mais, não é? Sim, esteve poucos meses à frente do PRD. O que é que compromete o PRD? Bem, primeiro temos esta figura super partidária do General Leandes, que funcionou muito bem como presidente, mas não funciona como chefe de partido. Quer dizer, as pessoas não é um chefe de partido plausível. Quer dizer, o General Leandes não tem as características de um chefe de partido, quer dizer, para o eleitorado, quer dizer, as pessoas vêm de outra maneira. E é muito provável que ele próprio também se começasse a sentir isso. Quer dizer, por exemplo, uma das coisas que toda a gente se queixou dele no PRD, nas eleições legislativas de 19 de julho de 1987, é que ele não apela ao voto no PRD. Ele diz às pessoas, votem em consciência, votem em consciência. Como se fosse ainda o Presidente da República e não o Presidente do PRD. Portanto, há esse lado, quer dizer, e depois, claro, o PRD que tinha apoiado o governo minoritário de Cavaco Silva, de repente derruba o governo minoritário de Cavaco Silva, quer dizer, numa manobra para se apoiar no PS e no PCP. Quer dizer, é uma coisa muito confusa. Quer dizer, aquela ambiguidade, vamos chamar-lhe assim, que era uma parte da força do General Leandes, enquanto Presidente da República, torna-se uma parte da sua fraqueza enquanto líder de um partido que ninguém percebe onde é que está. Quer dizer, agora está a apoiar o Cavaco Silva e, de repente, está a derrubar o Cavaco Silva. Agora está com o PSD, agora, de repente, está com o PSD. Quer dizer, onde é que está este partido? Quer dizer, obviamente, ninguém sabia onde é que estava o General Leandes, mas isso era uma força do General Leandes. Estava com todos. Mas, enquanto partido, um partido tem de estar situado a algures. E era óbvio que o PRD não estava situado em coisa nenhuma. Quer dizer, tinha eleitores socialistas, um líder cuja visão da sociedade era igual à do PSD, mas com eleitores do PS. Quer dizer, há aqui uma confusão que era sustentável. Uma confusão ou uma indefinição que é sustentável. Na presidência da República não é sustentável na Assembleia da República à frente de um partido. E depois, o contexto também tinha mudado imenso. Entre 1985 e 87, quer dizer, o país em 1985 está a sair do ajustamento do segundo acordo com o Fundo Monetário Internacional, zangado, frustrado, dez anos depois da Revolução as coisas não parecem estar estabilizadas. E em dois anos o país muda completamente nestes dois primeiros anos de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Há imenso investimento externo. Quer dizer, e de repente, há de facto nestes dois anos, é como se tivessem passado 20 anos. Quer dizer, depois de 1985 é como se tivessem passado 20 anos. Em 1987 o país está num ambiente completamente diferente. A Revolução de 1974 já parece que aconteceu para aí há 20 ou 30 anos. E embora Ramalhães só tenha 50 e poucos anos, na verdade já aparecia ali um velho, é isso? Não, ele parece algo... ele representa o 25 de novembro de 1975, o MFA, as Forças Armadas, o Conselho da Revolução, tudo aquilo. E tudo isso em 1987, ao fim de dois anos, de uma prosperidade a que o país não estava habituado desde a década de 60. Isto é, a economia portuguesa volta a ser uma das... Cresce imenso, há imenso investimento externo. O Cavaco Silva tem uma visão muito otimista de grande... Vamos fazer coisas, o país vai mudar, o futuro é agora. Quer dizer, muda tudo e de repente o General Leandro torna-se uma figura... Sim, torna-se uma figura do passado. Torna-se uma figura do passado e, portanto, aquilo que ele também representava ao 25 de novembro, os compromissos do 25 de novembro, garantia militar da democracia portuguesa, tudo isso já parece uma coisa desnecessária. Quer dizer, portanto, não tem a mesma força, a mesma relevância política que tinha. Tudo isto faz com que ele... Eu acho que ele é o primeiro a perceber estas coisas. Quer dizer, o primeiro a perceber e a afastar-se. Portanto, em 1987 ele afasta-se. E quando ele se afasta, obviamente, o PRD não faz sentido. Quer dizer, o PRD já faz pouco sentido da última fase em que ele está. Portanto, o PRD não é nada e desvanece-se completamente. Mais uma vez, as pessoas, em 1987, fazem aquelas contas simples de onde é que foram os 18% do PRD e parece que foram todas para Cavaco Silva, quer dizer, porque ele aumenta de 29% a 50% a votação do PSD. Portanto, parece que foi... Aliás, como alguém diz na altura, quer dizer, o PRD é o veículo a partir do qual os votos socialistas foram para a direita. Quer dizer, uma parte do eleitorado socialista passa a votar na direita com o Cavaco Silva em 1987, depois em 1991, mais uma vez não deve ser exatamente assim, mas era assim que parecia. E o general Leandres sai e volta a ser aquilo que eu... Afim, uma figura muito respeitada à esquerda, à direita, que umas vezes aparece à esquerda, outras vezes aparece à direita. Como um Presidente da República extraordinariamente importante na fase da transição e da consolidação da democracia em Portugal, entre 1976 e 1986, além, enfim, do seu papel fundamental no 25 de novembro de 1975 como comandante operacional das forças que resistiam à esquerda militar. Portanto, as pessoas fazem-lhe, digamos, creio que se lhe faz essa justiça histórica, mas não propriamente como líder de partido, quer dizer, como líder do PRD. Mas o PRD fez o seu sentido naquele momento, repito, entre 1982 e 85, quando a revisão constitucional e com a previsão do fim do mandato do general Leandres, se pensou que o general Leandres podia continuar a ter um papel político direto e para o qual precisava de um veículo partidário. Foi isso que o PRD era suposto ser e não resultou. E quando o Raimundo Leandres saiu, nesse caso, saiu de vez, não é? Sim, saiu de vez, nunca mais... Sim, tem apoiado candidatos à presença da República, etc. Mas sempre recusou. Mas em quando fala, mas com uma grande contenção. Isto é voltou, digamos, ao seu papel presidencial, ao seu papel presidencial e não líder do partido. Aliás, eu considero hoje que foi um erro o PRD e fora. Muito bem. Bom, e com esta longa história do PRD termina este episódio de E o resto é história. Nós voltamos para a semana. Até lá. Lai, 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 lai!